Fala moçada, aqui é o Tarsio, e como diria o analfabeto, Screencasts, o retorno. É isso aí moçada, depois dos contratempos técnicos estamos de volta aí, e hoje pra gente ver MediaCarrie Bookmallet, que é um Bookmallet muito legal pra ajudar a gente aí com Webdesign responsivo. O que ele faz? Ele analisa as MediaCarrie de uma página e cria um array de informações sobre isso. Então, usando o Lister com o MatchMedia, ele dispara alguns eventos quando tem uma mudança de MediaCarrie, quando atinge um Breakpoint. E apesar de um Bookmallet ser usado, teoricamente, poder ser usado em qualquer tipo de navegador, vamos dar preferência ao Chrome 9, a partir do 9, que ele vai funcionar melhor por conta do MatchMedia. Então é muito simples, a gente vem aqui, a gente vai simplesmente pegar nesse linkzinho, nesse íconezinho, que é o Bookmallet em si, e arrastar pra onde a gente quiser, aí você salva aí na sua barra, você salva onde você achar melhor, né? O meu ficou salvo aqui, ó. Pode ver, tá na minha barrinha. Então, vamos testar nele aqui mesmo, nesse próprio site. Vamos lá então, ó. Cliquei, olha o que vai acontecer. Aqui em cima e à direita, informações a respeito das regras CSS nos Breakpoints que estão sendo atingidos aqui. Então, a gente pode ver aqui em cima o tamanho da Viewport, a gente pode ver a sua proporção em EM. Se você estiver usando seus Breakpoints em EM aí, que é até recomendado aí, em função do Budizinho do WebKit, enfim, qualquer coisa, a gente explica isso aí depois em uma screencast. Aqui, pode ver mudando aí rapidinho, são as coordenadas do mouse, né? Pode ser útil aí pra alguma coisa. E a informação, assim, fora o tamanho da Viewport, né? Os Breakpoints que estão entrando em ação aqui, as regras nos Breakpoints. Fora esses All Screen aqui, que tá tranquilo, a gente pode ver que são três aqui, ó. Então, entra em ação. Então, olha só. Vamos conferir isso no código? O legal é o seguinte, a gente tem que ficar redimensionando a janela, mas não sei se você sabia o que dá pra fazer. A gente chamando aqui o DevTools, olha que legal. Aqui embaixo à esquerda, tem um botãozinho que a gente pode mudar a orientação dele. Então, além de a gente continuar com todo o uso aqui do DevTools, a gente ainda pode redimensionar, né? Foca aqui à esquerda, logicamente, que tá o site. A gente pode redimensionar pra ir vendo aqui, né? Pra ir testando a responsabilidade de um site. Então, aqui, olha só que interessante. Pode ver, eu acabei de ver meio que sem querer, descobriu um Breakpoint nesse site, olha só. Aqui são três conjuntos de regras que estão sendo usados. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da Viewport do site. E vai aparecer outro ali, ó. Presta atenção. Pronto, apareceu, viu? Ó, vou diminuir, vai sumir. Vou aumentar, vai aparecer. Fora, que é muito legal, dando aqui o tamanho em pixel, em EEM, aqui da nossa Viewport. Então, olha só, só pra gente conferir, né? O legal de ter aqui a DevTools à disposição também, que a gente pode conferir, por exemplo. A gente vem aqui, vamos procurar por CSS. A gente encontrou aqui, ó, o Style dele. Vamos entrar aqui nesse Style. Vamos procurar, então? Ó, vamos ver se é verdade, se o Bookmark não tá estragado, né? Vamos ver. Tá aqui, já tem uma mídia aqui, com Mi High 40 EM. Vamos procurar aqui a segunda que ele tá mostrando que existe, nesse tamanho. Tá aqui, realmente ele não se enganou. Screen e Max Width, 767 pixels. E, por fim, a terceira, vamos ver se consta quando o código, tá aqui, em 1023 pixels de largura máxima. Viu que legal? Viu que interessante? Isso aqui ajuda bastante pra desenvolver o Web Design responsivo. É, obviamente aí, né? Como o pessoal costuma falar, é importante você ter uma biblioteca de dispositivos pra fazer testes reais, vamos dizer assim. Mas só da gente ficar ajustando a Viewport aqui, já dá pra ter uma bela noção do que a gente pode desenvolver, do que tá fazendo. Agora, dá pra ver aqui, que pode ser planejado aqui um pouquinho melhor, né? Porque ele tem várias regras que ir sobrescrevendo uma a outra. Mas, enfim, esse assunto aí de planejamento de Media Carry, de Breakpoint, né? Já é assunto pra outro screencast, né? Então, moçada. Media Carry Book Mallet. Obviamente, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Aqui tem um botãozinho de fechar, né? Quando eu já acabar de trabalhar com ele. E é isso aí, esse foi o retorno dos screencasts. Muito obrigado. E a gente se vê pela web. Valeu! Tchau!